Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês agora de manhã. Você sabe que Deus te ama? Você sabe que Deus te ama? A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você sabe que Jesus morreu por você? A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Filho dEle, Jesus. Então, por que Ele deu Jesus? Deus amou tanto o mundo que Ele deu Jesus. Ele deu Jesus porque Ele amou tanto o mundo que Ele deu Jesus para todos nós, todo aquele que acreditássemos nele. Não é suficiente saber que Deus te ama e que Jesus morreu por você. Você tem que acreditar. O que a palavra acreditar significa? É como se existisse uma cadeira aqui e eu simplesmente soltasse o meu peso e sentasse em cima dela. Eu preciso acreditar que essa cadeira vai me segurar. E o único caminho que te leva até o céu é acreditar que Jesus morreu por você, entender isso e aceitar no seu coração e também confessar, falar com a sua boca. Então, você sabe que Deus te ama? Você sabe que Jesus morreu por você? Mas você acredita nisso? Essa é a pergunta. Essa é a porquê que estamos aqui. Essa é a porquê que nós viremos aqui para te dizer que Deus te ama, que Jesus morreu por você e que nós queremos que você acreditar. E essa é a pergunta que eu faço para você essa manhã. É por isso que nós estamos aqui. Para dizer para você que Deus te ama, que Jesus te ama e morreu por você e que você precisa acreditar nisso. E talvez você pergunte assim, Tim, mas por que eu tenho que acreditar nisso? Qual a diferença isso vai fazer na minha vida? Deus amou o mundo tanto que Ele deu o único Filho dEle para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, preste atenção aqui, com atenção mesmo, escute o que eu vou falar agora. Porque eu acredito em Jesus Cristo, eu nunca vou morrer. Você diz, espera aí, Tim, você é velho, você vai morrer. Não, 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 shall never perish. E na Bíblia fala que nunca vai se perder, isso quer dizer que nunca vai morrer. Se eu der o meu último suspiro aqui hoje, meu próximo suspiro vai ser lá no céu. Eu nunca vou morrer. Eu só vou ser transportado para casa. E você pode fazer essa decisão hoje, se você ainda não fez essa decisão, você pode fazer essa decisão hoje. Mas se você não acreditar, aí sim você vai morrer. A Bíblia chama de segunda morte. A primeira é aqui, e a segunda é essa, no inferno, e é para sempre, para sempre e eternamente. As pessoas no inferno hoje não acreditaram, quem está lá não acreditou. E eles lá estão gritando, pedindo para morrer, só que agora eles não morrem mais. A razão principal hoje, nessa manhã, para você acreditar em Jesus, é não ir para o inferno. Eu vou para o céu um dia. Eu quero ver você lá. Eu quero ver você lá. Eu sei que eu vou te ver lá. Eu sei que eu vou te ver lá. Eu sei que eu vou te ver lá. Eu vou para o céu, eu vou te ver lá. Eu vou para o céu, eu quero te ver lá. Eu vou para o céu, eu quero te ver lá. Eu vou te ver lá. Eu sei que eu vou te ver lá Eu sei que eu vou te ver E eu sei que eu vou para o céu quando eu morrer E eu quero te ver lá E eu quero te ver no céu também Eu sei que eu vou te encontrar lá Eu sei que eu vou te encontrar Vou te encontrar você Eu sei que eu vou te ver lá, meu irmão Eu vou te ver lá, meu irmão Eu vou pro céu quando eu morrer. Eu sei que eu vou te ver lá. Eu sei que eu vou te ver. Eu vou te ver também. Aleluia! 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 Se você está na sua vida, tem que ir até o centro, nós vamos orar por você. Se você está aqui esta noite, você vai ter aquele Jesus no seu coração. E fazer aquele decisão de vir aqui. Aleluia! 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 Venha a pessoas aqui. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Aleluia! A porta ainda está aberta. Venha a Cristo. Aleluia! Há mais alguém. Isso é uma luta. É uma luta, mas é a vida que vence. É a vida que vence. Aleluia! Venha a Cristo. Haverá salvação nesta manhã. Libertação nesta manhã. Restauração nesta manhã. Cura nesta manhã. Aleluia! Porque Deus está neste lugar. Amém! Há mais pessoas aqui. Venha a Cristo. Venha a Cristo. O diabo está tentando desfriar a sua vida. Venha a Cristo. Aleluia! 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 Venha! Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Venha a Cristo. Amanhã de salvação. Este é o momento. Aleluia! Este é o momento. Pastor, talvez alguém que está esfriando, já está separando do caminho certo e precisa retornar. Eles podem fazer essa decisão também, viu? Venha. Talvez você está garantindo no seu coração de salvação. Mas você não está andando. Então, venha aqui. Vamos renovar a nossa crença em Jesus. Rededicar nossas vidas a Jesus. Amém? Chega aqui perto. E ninguém mais quer se dedicar a sua vida. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Olha vocês quatro para vir aqui agora, fazendo um favor. Para se dormir nesta manhã, nesta manhã, ao ouvir a Palavra de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados e confesso, com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. O meu Senhor e Salvador. Glória a Deus! Que momento especial! A festa no céu! Por certeza, eles estão festejando melhor do que nós. Mas o nosso coração se alegra em saber que a salvação, o caminho da salvação jamais mudará. É através de Cristo. Por isso, Senhor, aqui estão esses homens que tiveram coragem, entenderam, ouviram, estão se rendendo aos teus pés, dizendo, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Deus, Senhor, a Deus, Senhor, a Tua Palavra diz que aquele que vier ao Senhor de maneira, o Senhor vai rejeitar. Deus, Espírito Santo, entra nos corações, faça morada. E que essa morada venha trazer libertação, transformação, restauração, não apenas para eles, mas eles vão levar isso para as suas casas. E lá também haverá restauração, transformação e salvação para a glória do Senhor. Nos abençoe, Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas lejões celestiais. E firme os seus pés, firme as suas mãos, firme os corações deles, Senhor, para que eles sejam firmes no Senhor. E que através deles, a partir de hoje, eles se tornem testemunhas daquilo que o Senhor fez na vida deles. Nós os abençoamos como igreja e oramos no nome de Jesus. Amém. Um abraço, um abraço, meu irmão.